Sabe quem tem contrato se encerrando com o Vascão em 2021? Se tu não sabe, tu vai saber isso no vídeo de hoje. Mas antes, faz o seguinte, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, que é fundamental aqui pra divulgação do conteúdo, ajuda demais o teu like no vídeo. Então, já deixa o teu like, dá essa moral aqui pra gente, também faz com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Então, deixa o teu like no YouTube pra nos ajudar e também pra fazer com que o YouTube recomende muito mais vídeos de futebol, de Vasco, de contratos e tudo mais, mais lista de futebol. Então, deixa o like no vídeo que o YouTube vai te recomendar muito mais vídeos como esse. Eu sou o Dylan e eu vou te contar um pouco de jogadores que tem contrato se encerrando com o Vasco da Gama. Bom, aqui eu vou fazer um compilado de todo mundo que tem contrato se encerrando em 2021. Ou seja, fevereiro agora, final da temporada, quem tem contrato se encerrando na metade de 2021 e precisa renovar, porque a temporada acaba no final de 2021. E também quem vai ter contrato se encerrando lá no final de 2021, também precisa de uma certa observação. E eu vou conversar pelos zagueiros, porque não tem nenhum goleiro com o contrato se encerrando agora em 2021 com o Vasco. E primeiro, o Miranda, né, que se encerra no final de 2021. E o Vasco tem que dar uma olhada, porque é um jogador jovem e eu acho um bom jogador Miranda, então tem que dar uma olhada, porque se quiser continuar, é bom renovar, porque daqui a pouco perder um jogador novo de graça é muito ruim. Tinha o Jadson também com o contrato se encerrando no final da temporada, porém ele não está mais no Vasco da Gama. Ele deixou o Vasco da Gama, então o Jadson também tinha o contrato se encerrando em 2021, porém ele já se encerrou, ele já não vai mais ficar no Vasco da Gama. Nas laterais, o Henrique tem contrato se encerrando em agosto de 2021. Esse é o jogador que já viveu muitos altos e baixos no Vasco da Gama. Jogador muito irregular, muito inconstante. Eu acho que não tem que se encerrar esse ciclo, sinceramente. Eu acho que o Henrique já pode encerrar o ciclo dele no Vasco da Gama. Eu buscaria até uma rescisão amigável para nem começar a próxima temporada, ele buscar outro clube e o Vasco buscar outro lateral. O Pikachu tem contrato se encerrando no final de 2021, e o Pikachu, para quem gosta de desenhos animados, de super-heróis, ele é tipo o Batman com preparo, só que ele é o Pikachu com o Luxemburgo. Quando está com o Luxemburgo, o Pikachu joga muito. Quando está sem o Luxemburgo, o Pikachu não joga nada. Então é um jogador aí que é basicamente o Batman com preparo, é Pikachu com o Luxemburgo. Está com o Luxemburgo, o Pikachu vai super bem. O Léo Matos tem contrato se encerrando no final de 2021. É um jogador que veio para ser aquele cara mais experiente na lateral direita. Foi um tanto quanto inconstante, nem todo jogo foi bem. Então eu acho importante passar por uma reavaliação até agora, pela temporada. Se puder reavaliar, ver se ele é o cara mesmo, de repente se não for negociar, conversar com o jogador para uma rescisão amigável, ou algo do tipo, eu não acho impossível não. Acho que precisa ser conversado, porque foi um jogador irregular, e é um jogador que veio para não ser esse cara irregular. No meio de campo, o André tem contrato se encerrando também no final de 2021. A mesma coisa do Miranda, jovem, tem que reavaliar, tem que conversar, porque não dá para perder de graça. O Marcos Júnior tem contrato se encerrando no final de 2021. Esse, na minha opinião, não precisa continuar. Guilherme Costa, mesma coisa, se encerrando no final de 2021. Também eu acho que não precisa continuar no Vasco. O Benítez não, né? O Benítez tem contrato até o metade de 2021, até Júnior renovou. O contrato de empréstimo por mais seis meses. E esse, o Vasco tem que dar um jeito de fazer continuar no clube. Porque se o Vasco permanecer na Série A, vai ter muito dedo do Benítez, né? Muito pé do Benítez, ou dedo pé do Benítez nessa coisa, né? Porque o Vasco tem uma temporada horrível. Em alguns momentos, estava todo mundo acreditando que já era. Luxemburgo voltou, conseguiu botar o Vasco já fora da zona. Ainda está na briga e, seriamente, não está descartado o rebaixamento. Mas precisa continuar somando pontos para isso não acontecer. E se isso acontecer, o Benítez vai ser um dos caras mais importantes nessa temporada do Vasco. E é um cara que, cara, na minha opinião, o Benítez tem tudo para ser ídolo do Vasco. Se o Vasco conseguir crescer nos próximos anos, voltar a vencer títulos, a voltar a ser um time competitivo que ele não foi nas últimas temporadas, o Benítez pode ser um dos principais jogadores nesse meio, né? O cara para fazer isso com o Vasco. Então, eu acho que o Vasco precisa ter muita atenção para contratar esse jogador, fazer um contrato longo de cinco anos e fazer de tudo para esse cara continuar no Vasco. Porque esse cara tem tudo para ser um ídolo do Vasco. Assim como o Germancano. Também, a mesma coisa, tudo o que eu falei do Benítez vale para o Germancano. Ele tem contrato até o final de 2021 com o Vasco. Centro-avante, terminal, né? Costumam jogar um pouco mais. É um jogador que já tem 33 anos de idade. E eu acho que tem tudo para dar certo no Vasco também nas próximas temporadas. Se o Vasco quiser voltar a ser competitivo, brigar por título e conquistar título, precisa muito ter esses dois jogadores nas próximas temporadas. Porque são os dois melhores jogadores do Vasco da gama hoje disparado. Então, eles precisam continuar no Vasco. O Igor Catatau, né? Do Madureira, tem contrato se encerrando em fevereiro. E vai depender um pouco do que vai acontecer. Assim como vários outros emprestados do Vasco. Eu fiz um vídeo só com os emprestados. Com os caras que estão no Vasco e pertencem a outras equipes. E os caras que são do Vasco e estão em outras equipes. Eu vou deixar aqui no card, tem alguns caras que não estão mais. É o caso do Ribamar, por exemplo, que não está mais no Vasco. Também tem a questão do Benítez. Quando eu gravei o vídeo, o Benítez estava saindo já do Vasco. Então, não estava continuando no Vasco. Então, apesar dessas duas coisas já estarem desatualizadas, o resto do vídeo está bem completo. Então, assiste lá depois que acabar isso aqui. E também te inscreve aqui no canal e ativa os sininhos de notificações para receber os próximos vídeos do Vasco aqui no canal. Tem muito vídeo do Vasco, vai continuar tendo. Então, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.